Vamos ver agora os melhores momentos do Festival do Camarão 2022 do Afua Bastidores, making of, as belezas naturais, as curiosidades e claro o melhor do show Vamos lá, a partir de agora, na tela Vocês estão acompanhando os melhores momentos do Festival do Camarão de Afua 2022 aqui pela Arte TV Olha gente, o que tem de gente por aqui, olha só, olha, muita gente, né? Muita Foi, foi, é, o mesmo Público maior já vem ser, penso eu, calculo eu, mais ou menos era bom de matemática É o sábado, é o sábado que é o ponto maior, gente vindas de vários lugares do Brasil O público maior vem do, de Macapá Olha só, então esse pra, pra esse, pra já, olha a galera que tava lá em Chaves Todo ano vai a Chaves, né? Arte TV Oi Tudo bom? Todo ano vai, e pra, como foi esse ano, Chaves lá, o Festival do Vaqueiro? Beleza, beleza, só filé Ano que vem, volta Volta O bom de preço é o camarão, 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 peixe e açaí São os, a farinha de tapioca também, cara A farinha de tapioca tá R$2,53 aqui O, 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 o peixe também, peixe, camarão, açaí e farinha de tapioca É bom de preço aqui no, no, no Afuá Correto? É só você vir de lá, daí, daí, daí de onde você estiver De Macapá, ou de Santana, ou sei, em qualquer lugar do mundo Pra, pra vir, mas tá bom, tá bom de preço A galera da Marinha já chegou, aliás, eles são os primeiros a chegarem por aqui, gente Olha, a Marinha aí já tá aqui Né? E aqui tem uma loja da importadora Amazonas, olha, gente Não sabia, eu tô sabendo agora Uma loja da importadora Amazonas E tem também do nosso amigo Careca Da Diesel lá, olha Também tá, tá aqui, ó, Diesel lá Aliás, esse prédio aqui, essa estrutura aqui do prédio dele Toda ela é do empresário Careca Diesel Da Diesel lá E sim, tem a parte dele aqui da Diesel lá, olha Olha aqui, dá uma entrada Dá uma entrada aqui na Diesel lá Nosso amigo Carequinha tá por aqui, ainda é a Diesel lá? É Olha, a gente, diretamente da Diesel lá A loja que melhor vende no Afuá Tudo que você quiser comprar com preço popular Com preço do povão Móveis e eletro no Afuá É na Diesel lá Pode vir aproveitar Que o preço tá de arrepiar O barato é pra você comprar Pode chegar e... Vem pra cá Bora ver Pois é Olha, a capitania dos portos aí Capitania dos portos aí da Marinha Correto? Bem no canto E aqui é o majestoso rio Afuá Olha, mostrar pra vocês a estrutura aí do... Primeiro balneário de madeira, olha O primeiro balneário de madeira Tá bom? Você tá bem? Afuense, nasceu aqui no Afuá Sim, Afuense E mora aqui Mas rapaz Olha, toda essa área aqui Que é do Festival do Camarão Né? Pra essa quinta-feira Nós temos a Biciata Que já tá um pouco atrasada Depois temos a DJ Alandio Mix Banda Sedução O Pagode Simplesmente Samba Gabriel Gava E Alanzinho O Festival do Camarão Olha aqui a lixeira deles aí E aí, irmão São Afuense? Vocês dois E aqui a querida Você tá na tela do programa Arte TV Aqui a... Afuense, Rosimeiro Nasceu aqui E aqui o jovem Júnior Afuense, Júnior? Nasceu aqui no Afuá Mas rapaz Sem seu Afuá O que é que você conhece? Conhece Macapá? Santana? Não Não? E você, sem seu Afuá O que é que você conhece? Macapá Macapá? A Santana, conhece? Marrapaz Meu Deus do céu Tá bom Obrigado, gente Valeu Olha Aqui é barco chegando O barco vem Do momento da Biciata Que a gente pretende gravar E olha Tem isso Bem aqui na margem Olha Tem isso daí Pessoal Olha É o que mais tem pra fazer Né? O lanche É bacana Interessante Da nossa Veneza Marajora E aí é o primeiro Como eu falei Há instantes atrás Olha a sereia É a sereia do Afuá A sereia do Afuá Olha aí Na tela da Arte TV Fazendo pra foto Aqui, olha A sereia do Afuá Quando ano vem Ao Festival do Camarão? É a primeira vez Chegou quando? Sexta-feira Você é de Macapá Ou não? Aqui tem o lanche Olha A galera que vai Tomar o lanche Aqui, tudinho Olha aí, gente Isso tudo É da Biciata Olha só Esse aqui tem açaí Tem tudo isso É no clima Da região do Afuá Olha aí Açaí, tudo Mostrar pra vocês Olha só Mostrar aqui Do ângulo Opa, desculpa Açaí de verdade Aqui, olha Açaí de verdade Aqui, olha Açaí Camarão Né? Né? Olha essa daqui Ó, vendo? Do Afuá Olha, tem esse aqui Olha Esse aqui é o dela Olha o dela Olha o dela Boa, bacana Muito bem Do Afuá Esse aqui tem a onça O Afuá tem onça? Tem Papagaio Tudinho Olha só Todo no clima E do Afuá Olha quem é Olha quem é Nossa amiga Que vai estar também Pois é Representando aqui O Parque Estadual Do Characucu Que é um dos soberanos Na biodiversidade do município de Afuá Pouco divulgado Então eu decidi trazer e mostrar Que o Afuá também é rico Em biodiversidade É Muita onça Muito macaco Caiarara Muito A fauna e a flora Imperando Na Veneza Marajoara Valeu irmã Valeu Olha aí É tudo de verdade Sabor Sabor Marajoara É o camarão Camarão cozido Camarão assado O que é que nós temos aí? Camarão Camarão assado Vatapá Mujica E aí Aí eu pergunto Você mesmo que fez? Foi você que fez? Não Minha avó Por favor Como é o nome dela? Domingas Domingas Bacana Obrigado E aqui Qual é o seu nome? Rita de Cassia Olha Rita de Cassia Olha o dela Olha ainda tem o Opa desculpa Ainda tem o casquinho A remo aqui Olha Ainda tem o casquinho A remo aqui Olha Bacana Olha Olha esse daqui Qual é o seu nome? Rita de Cassia Rita de Cassia Olha Tem o barquinho Com camarão Tem o matapi Tem a lagusta Aqui seu irmão Olha Olha só Da nossa Veneza Marajoara Instantes Você vai ver Tudo isso Tudo isso Tudo isso É pra daqui a pouco Minha gente Essa biciada Todo ano É a primeira É a que abre Olha aqui A baixinha Olha só Olha como é que está Muito bonito Muito bonito Tudo é de verdade Olha Camarão é de verdade Tudo de verdade A faca também é de verdade? A faca é de verdade? Não A neném é de verdade? A neném é de verdade? A neném é de verdade é? É É Olha Olha só Como é o nome dessa neném? Patel Olha só Olha Aqui E qual é o seu nome senhora? Maria da Conceição Olha Tudo de verdade Tudo de verdade Tudo de verdade Olha gente Tudo Tudo de verdade Olha Rapaz É E a senhora O que a senhora vai mostrar Na biciada? Só a presença aqui É A senhora Olha Colocou o matapi dela Só a presença dela É a mais simples Das bicicletas É a dela Olha essa daqui Rapaz Tudo É sempre assim Tudo de verdade Matapi Açaí Camarão Tudo é Tudo é E aqui é o pessoal do Dois trilheiros Olha só Dois trilheiros aqui do Afuá Olha Exibi aqui Mostrar aqui pra vocês Dois trilheiros Trilheiros do Afuá Outubro Olha Isso aqui foi de Outubro 2021 Aqui dos trilheiros Mostrar pra vocês Aqui as fotos Aqui dos trilheiros Olha tudo isso aqui Foto deles Né Vocês podem ver E é interessante isso Gente Muito ao lado da galera Os trilheiros do Afuá Né Os trilheiros Aqui é o amigo Mel Aqui amiga Lênis Edielma Joziane Charlie Preto Renato Paulo Vitor Paulo Vitor Me diz uma coisa É sempre no mês de outubro No mês de outubro É no mês de outubro Que acontecem as trilhas Aí no meio da mata Só coisa boa É durante um dia só Ou é mais de um dia Como é Durante um dia só Aham Aí qual é o percurso Mais ou menos Da trilha 23 km Aí vai daqui da cidade do Afuá Desloca daqui do Afuá Com o barco Aí chega até o morto destino Aí desembarca Como aqui tem o percurso No meio da terra Se for o lado de poadeira Ah tá E aí se coloca as bicicletas Aí segue a trilha Tem um canal no YouTube Não tem 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 o canal no YouTube Tem o canal no YouTube Tem o canal no YouTube Não tem Os trilheiros Tem canal no YouTube Não Não tem Tem site Instagram e Facebook Por que não no YouTube Rapaz O YouTube é o canal Ó Inderson Nunes É no YouTube 140 mil visualizações por dia Bob Fly Também é no YouTube 8 mil visualizações por dia Arte TV Também é no YouTube E claro O melhor do show Vamos lá A partir de agora Na tela Acompanhando aí um pouco Das belezas naturais E o cartão postal De Afuá A Veneza Marajoara Que tá de cara nova o Afuá Acompanhando aí na Biciata Aí abrindo primeiro Com o professor Sarito Que é o criador O idealista aí do Bicitaxi Vamos curtir E na orla Bonito aí É a Biciata Do festival do Camarão Versão 2022 Bonito hein Eu acho que tem as fotos Do Afuá E também da primeira Biciata É É bom E o pessoal fica nas selfies Batendo retrato Agora é retrato Não Era retrato Agora É selfie E olha esse aqui Como vai minha gente Olha lá em cima No alto Olha Mostrar aqui embaixo também Pegar um ângulo melhor Arte TV Aqui na orla de Afuá Olha Ele vai lá carregando Simbolizando o Camarão E Vale a pena dizer Que os produtos Olha aí meu jovem Que os produtos São de verdade É São de verdade Tudo Açaí é de verdade Camarão é de verdade O rapaz que vai pilotando Também é de verdade Olha Tudo é de verdade A senhora é de verdade É Tudo é de verdade Olha só Tudo aqui de verdade A canoazinha Olha isso aqui Aqui atrás gente Olha Né Bacana Aqui tá Regional do Caldeirão Regional do Caldeirão Tá certo Olha aqui Pegar um ângulo bom aqui Açaí é de verdade Olha esse daqui Barco Olha Bonito né Interessante Muito bacana Gente Muito Muito bacana Mesmo Né Olha Né Muito 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 Acompanhando a Biciata Do Festival Do Camarão 2022 Aí o nosso Pará O nosso Parazão Aí Olha Bacana né Gente Interessante Aqui Olha esse daqui Camarão empanado Camarão cozido Frito Assado Cozinhado Olha só Muito bem Por aí vai E tem as fotos Aí Olha aí Simbolizando a Amazônia Simbolizando aí A natureza Né Gostei lá Do quadro Aqui Bacana Olha elas aqui Né Bacana Olha Festival com Saúde Olha o secretário E vice-prefeito Né É a Biciata Do Festival Do Camarão 2022 Olha aí Olha Até o Mickey Mas aonde entra o Mickey Nessa história Da Biciata Hein O meu O Mickey Né O Mickey Veio morar No Afuá O Mickey Veio pro Afuá Olha Foi por causa Do Camarão Foi por causa Do Açaí Foi por causa Da Mulherada Olha elas aí Olha aí Olha só Olha só Gente Camarão Olha bonito Esse aqui Hein Olha só Essa decoração Aí deles Olha Olha essa decoração Deles Olha só Essa decoração Essa decoração Aqui deles Muito bem Cadê o Camarão Nesse aqui Não tem Camarão Cadê Olha Olha Eu esqueço É um busu É um tipo De açaí De verdade Malhadeira De verdade Olha os barquinhos Que também Eu acho Que é interessante Aí Olha o Camarão Aqui Camarão Né Bacana Isso aí Muito bom Olha essa daqui Isso aqui é que está escrito Deus seja louvado Gravamos bem Se for colocar no programa Só a biciata Dá um ano inteiro Então Vou colocar Dez Cinco minutos De biciata Aí já entramos Aí para a área Da Pracinha Das crianças Que é o Festival Do Camarão Kids Olha aí Essa estrutura Essa praça Aí Toda ela É em estrutura De madeira Podemos mostrar É que Ela foi toda Reformada Decorada E aí É Onde acontece O Festival Kids No período Do Festival Do Camarão Aí A molecada Brincando Curtindo Que é uma equipe Uma empresa Que vem Prepara tudo Correto E é uma área Bem Espaçosa Bem Bem Dividida E com brincadeiras Educativas Variadas Para o público Infantil É a nova Atração Dentro Do Festival Do Camarão É o Festival Kids Correto Brincadeira Que realmente Era isso Precisava Sim Ter também Para o lado Das crianças Onde as crianças Brincam Se divertem Revê os amigos Os amiguinhos Fazem nova Olha essa Daí está Pintando Da pintura Quem não foi criança E dá um todo Um colorido Muito bom Muito bem mesmo Você está acompanhando Aqui pela Arte TV Programa Arte TV Os melhores momentos Do Festival Do Camarão Versão 2022 Escreva-se Compartilhe Ative o sininho Correto Festival Kids No Afuá Ilha de Marajó Que também Também é conhecido Como A nossa Veneza Marajoara Muito bem Então olha Molecada aí Brincando Curtindo Aproveitando Por aí Começando Com Gabriel Gava Da quinta Para sexta-feira Nesse momento Pontualmente Nesse horário Nosso da reportagem Meia-noite Gabriel Gava E depois Ainda teremos Alanzinho Em 007 Se apresentando No palco Do Festival Do Camarão Mencione De que lugar Do mundo Você está assistindo O Festival Do Camarão De Afuá 2022 Aqui pela Arte TV Nos comentários Do Youtube Também Do Facebook Zérgio Lacerda Macapá E do Instagram No Youtube Arte TV Aí no Festival Do Camarão Já por volta Das 19h30 Um público Até Satisfatório Essa daí Em amarelo É a sede Da Prefeitura De Afuá A quadra de Esportes Quadra Coberta E o pessoal Curtindo Aproveitando Né gente Porque Dois anos Parado O pessoal Até fica Na volta De tudo isso O pessoal Já está Está meio Estranha Está naquele Clima De saudade De euforia Olha a nenenzinha Curiosidade De co Mas É bom É gratificante Entendeu Gente Vindas Ao qual Nós observamos A maioria É de Macapá É público Que vem De Macapá E dos Interlãs Do Pará Do próprio Afuá Né Do próprio Afuá Portel Anajás Belém Também Macapá Santana Correto E O público Maior Que se faz presente Aí é na hora Do Gabriel Gava Né Gabriel Gava Não tem aqui Não está comigo O papel Mas aí foi No caso No momento Da apresentação Do Gabriel Gava Vocês viram aí Anteriormente A Biciata A Biciata Realmente Esse ano Foi o ano Que eu mais Vi a Biciata Mostrar A sua arte A sua beleza Da cultura Marajoara Né Da Olha aí O pessoal Se divertindo Né Muito bom É o Festival Do Camarão Daqui a pouco Teremos Alanzinho Lembrando que Esse é o da Quinta A programação Vai até Domingo Na entrada De segunda Feira Meia noite Para uma Da manhã Arte TV Pro mundo Gabriel Gava Amazô Descontão em toda loja De 10 a 30% Em Ismael Variedades Aproveite Moda praia Moda íntima Vestidos Bermudas Shorts Blusas Calça Jeans Além de Material Escolar Sandálias Bolsas Tudo isso E muito mais Toda loja Com desconto De 10 a 30% No maior Descontão De Macapá Vai lá Não perca tempo E dinheiro Ismael Variedades Avenida Cândido Mendes 1479 Centro Qualidade Faz a diferença No Max Açaí O melhor Açaí Do Amapá E feito Com água Filtrada E ainda Você pode pagar Nos cartões E pix Em 3 endereços Avenida Pedro América Em frente A Igreja Universal A Césio Guedes Em frente Ao Frigo Figueiredo E também Ao lado Do Frigo Figueiredo No Pepe do Socorro Max Açaí Te puxa Pra lá Aqui É melhor De negócio Pra você Sucatão do Preto Compra sucatas De alumínio Cobre Baterias Litros de 51 Panela Chumbo Inox Compra sucatas De ar-condicionado E centrar de ar E ferro Rua Ildemar Maia 3970 Perto da Benoliel Numuca Sucatão do Preto O pintor Acessórios Tem tudo Para o seu carro Com preços Imbatíveis Confira Maçanetas Sensor de velocidade Bulbo de óleo Bomba esguincho Monópla do Onyx Prisma Celta Limitador de porta Resistência Do gol Difusor de ar E muito mais Aceita cartões É Nunca foi sorte Sempre foi Deus Pintor Acessórios Rua Monteiro Lobato 353 Esquina com Diorne Silva Buritizal Pintor Acessórios Apoio O Irapuru Autopeças É o canto Das marcas Famosas Ali Na Milton Silva Com Mirante Barroso Centro Informações 981 28 29 97 Alô você Programa Arte TV Da estação da moda A moda Para todas as idades Dos pés à cabeça Estação da moda Nosso amigo Eliel Elane Gustavo Aceita cartões Ali na Rio Tefé No Pepele Socorro Conhecido como Perreco Estação da moda Acessórios Brinquedo E o melhor da moda Tá certo? Festival do Camarão Apoio Na Arte TV Cê sabe onde tá Cê sabe que vai Tão tempo Todo correndo um perigo Posso estar ali Pegando um fogo de amar Se ali tá Vai com tudo no ar Hoje em canto Só tem sentimento Vivendo o futuro Esperando Volto pra mim Do passado Posso estar Se ali tá Vai com tudo no ar Não quero te enxorar Pra se envolver Comigo Cê sabe que vai Tão tempo Todo correndo um perigo Posso estar Pegando Vou me chamar Se ali tá Vai com tudo no ar Eu digo Que só tem Sentimento Vendo o futuro Esperando Volto pra mim Passar Posso estar Enxorar Ponte o mar Se ali tá Com tudo no ar E não quero te enxorar Por isso não espero E a flor Dizem 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 Seu fã não era fã, era quase perfeito Será que tudo o que cê faz, cê faz no peito? Será que tudo o que cê faz, cê faz no peito? Mas eu quero ir pra casa com você Você no caminho só me trata mal Na hora de fazer amor Sempre diz que não cabe Você no meu tamanho bate palma aí, vai Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem com vocês ou não? Hoje é quinta-feira, amanhã tem nada aqui, né? Né não? Vamos trabalhar amanhã, todo mundo pêlo Pode ser? O teu palito tá do seu lado, o teu palito tá do seu lado Fala assim, hoje quem vai pagar a conta é tudo, Zé Návio Fala pra ele, fala E fala pra ele assim, tem mais uma coisa Quem vai me levar embora também de bicicleta é você Estou muito feliz de estar aqui Foi a primeira vez Quando eu cheguei, eu achei o máximo que tinha que andar de bicicleta Eu achei o máximo Parabéns pra vocês, vocês recebam muito as minhas festinhas da cidade Essa simplicidade de vocês Em todo lugar que eu chegue Eu cheguei no hotel, eu cheguei no camarim As pessoas recebam a gente com muito carinho Eu recebam a gente com muito amor Eu acho que eu que move o mundo não é o dinheiro, não é o amor Eu respeito a simplicidade que vocês têm aqui Parabéns Parabéns pra vocês Vocês recebam muito as minhas festinhas da cidade Essa simplicidade de vocês Em todo lugar que eu chegue Eu cheguei no hotel, eu cheguei no camarim As pessoas recebam a gente com muito carinho Eu recebam a gente com muito amor Eu acho que eu que move o mundo não é o dinheiro, não é o amor Eu respeito a simplicidade que vocês têm aqui Parabéns Eu quero que vocês dêem uma salva de paz pra vocês mesmo Que vocês fazem presença de paz Parabéns, tá? Um abraço pro prefeito Mazinho também Parabéns Mazinho da sua equipe Pelo que você faz com essa cidade Faz com esse povo, tá bom? Deus abençoe sempre a vocês E aí a praça É em frente à Câmara de Vereadores Da cidade, na orla Muito bonita, gente A praça verde, né? A praça do verde A praça da natureza E aí as ruas, como ficaram O vermelhão aí Toda a orla de Afuá Da cidade de Afuá E as casas também Em frente às casas, as ruas Menos mal É isso aí Mas também ainda tem muita coisa Boa para se fazer Pelo Afuá Não só na estrutura física Como também Entendeu? No cuidar Da população Cuidar bem Dos seus filhos Dos seus moradores Dessa cidade maravilhosa A Veneza Marajoara Isso aí foi vindo do show Aí nós pegamos um pouquinho Para colocar Incluir no No Arte TV No programa Agora Vem junto com a gente Atenção a foaenses Espalhados Pelo Brasil E pelo mundo Exibindo para vocês A nova Afuá Novo visual Cara nova Aí o camaródromo Aí bem na curva Aí no canto É o Bradesco Camaródromo de novo Os banquinhos também Deram uma nova estrutura O ginásio coberto Conhecido também Como camaródromo Camaródromo E os quiostes São diversos Bem lá Lembra a cultura Maracacunani E o primeiro Balneário Era Do norte Do Brasil Balneário de Afuá Voltando aí Para os quiostes E o majestoso Rio aí E nessa reportagem Que começamos a fazer O tempo Começou A fechar E estava realmente Muito quente Aí um grupo De amigos Que Que se encontraram Por a casa E aí Curtiram Aproveitaram Para Celebrar A amizade Tomando Uma geladinha Correto E para espantar O calor Aí antes da chuva Que o tempo Estava fechando O jeito mesmo Era Entrar na água E um bom banhozinho Olha os quiostes Quiostes cobertos De palha Questão do Do lixo Da coleta do lixo É importante De ter A marinha Voltando aí De voadeira De mais Uma ação Nas redondezas Do rio Correto Na cobertura Do festival Do camarão De Afuá Nossa Veneza Marajua Nova feira Do produtor Rural Olhem aí Bonita né Muito bonita Gente Bacana Aqui do nosso Afuá Que tá de Cara nova Olha pô Colocar Colocar aqui A Bicicletário Aqui A frente O calçadão Aí de Alvenaria Feira do produtor Rural De Alvenaria É Ficou Bonita Ficou Show Ei Tá fechado É porque Na hora que eu vim gravar Tava fechado Vou tentar vir de manhã Mas caso eu esqueça Tô dando um visual Vou tentar passar por aqui Isso Olha agora Lacerda Pô Lacerda Tá aí Olha aí O visual aí Da feira Diz de instante Todo mundo vai Diz de instante Agora eu vou pedir Para os nossos queridos Heróis de pijama Ó Deixa eu dizer como é a história deles Vocês já sabem né Mas Puxa um pouquinho da história pra você Eles colocam a roupinha de dormir E viram Super heróis Que vão combater O mal Então quando você vê Que a doença Tá querendo chegar em você A tristeza Tá querendo chegar em você Você vai se invertir Para afastar Para bem longe Tudo Tudo aquilo de ruim E toda energia negativa Deu pra entender? Cadê as palmas Para os heróis de pijama? Muito bem Nesse Quero economizar Vem do Santa Lúcia Que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Conforto Preços baixos Você economiza de verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Aproveite o tempo vago da quarentena Pra fazer aquele reparo Ou mudar algo na sua casa E com a pontuada construção Você tem o que precisa Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 9-9143-8942 E 9-9101-5005 Ligue e faça o seu orçamento E entregamos na sua casa A pontuada construção É especializada em material elétrico De alta e baixa tensão Também trabalhamos com ferramentas E materiais hidráulicos Pontuada construção Sua primeira opção em construção Rua Paraná E Padre Júlio Alô você Frigo Pelé Boá Dispõe da tradição De carnes de qualidade É Carnes Suínos Aves Embutidos Carne de sol Churrascos Galetos E muito mais Além do seu mercantil Bebidas Rações E muito mais Frigo Pelé Boá De segunda a sábado Até as 20 horas Domingos e feriados Até as 14 horas Rua Jovino Junoá 4088 Beirol Frigo Pelé Boá Vai construir Reformar Passa no Castelinho Materiais de Construção Bom de preço E vende mais barato Materiais elétricos Hidráulicos Tubos Conexões Tintas Argamassas Bomba d'água Caixa d'água Zelador para madeira Carrinho de mão Silicone PVC Perfil E muito mais Aceitando cartões E parcelando Em Avenida Equatorial 1874 Pedrinhas É Castelinho Materiais de Construção Bom de comprar A melhor qualidade Em carnes Bovinas E suínas É com frigo Figueiredo 6 Em carnes Para cozidão Assado de panela Churrasco Bife E muito mais Frigo Figueiredo 6 Abre também Aos domingos Até uma da tarde Aceitando cartões E pix Avenida Acesio Guedes 698 Pepe do Socorro 98400 4323 Frigo Figueiredo 6 Qualidade Em carnes Continental Pinhos de tecnologia Alemã Ribeiro Almeiras O menor preço A melhor peça Continental Pinhos de tecnologia Alemã Quem busca Qualidade E economia Vem pra casa Barbosa Gêneros alimentícios Descartáveis Refrigerantes Sucos Água mineral Bebidas quentes Casa Barbosa Além de material Escolar Rações Sandálias E muito mais Ventiladores Redes Tudo Casa Barbosa Rua Barão do Rio Branco Afuá Vem que tem Estou de volta Do apoio cultural Que eu disse pra você Se você ainda não se inscreveu Inscreva-se Compartilhe Ative O sininho Tá certo? A Ui Banda O Festival do Camarão 2022 Depois de Raul e Banda Nós vamos ter Abertura Na verdade Começou na Quinta-feira Hoje é sexta Eu não vi que se parar Tinto o poder Tuma força Lembrando a luz A energia Que paga Me vou fazer Tinta-feira 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 Tem Tinta-feira deine Será que o meu signo Me enrolou o céu Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Na madrugada Me chamarou Tentando me separar Sinto o poder, tua força, irmão A energia que mostra Em todo o Brasil De novo, I can't be free Tudo isso, eu estou no medo E me lembro Eu sou o homem Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu sou o homem 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 Arte TV, Festival do Camarão 2022. 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 Amalecer As coisas aconteciam Com alguma explicação Com alguma explicação Desde a última noite da chuva Jorando e esperando Amalecer Amalecer As vezes peço a ele Que vai embora Que vai embora Camila 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 Amalecer Em silencio Daquelas tardes Daquelas tardes Daquelas tardes Olhos em sangue Olhos em sangue Os olhos que passavam ao dia A fim de dia A fim de dia A fim de dia Música 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 Rocha Rocha Soluções Empréstimos consignados Para beneficiário BPC Loas Aposentados e pensionistas Do INSS Servidor estadual Municipal E também Macapá Preve Exército Marinha Aeronáutica Informações 9177 3034 Coriolano Juca Centro De cara nova Novo visual É a Panificadora Nossa Senhora De Nazaré Na Orla De Afuá É Pães Bolos Doces Tordas Salgados Sua Lanchonete E uma sessão Com equipamentos Eletrônicos Reparos para driver E twitter Além do seu mercantil Panificadora Nossa Senhora De Nazaré Rua Barão do Rio Branco 81 ao lado do Mercado Central Afuá Deitando Cartões E Pix Avenida 1º de Maio 1214 Buritizal Marco Zero Autopeças Vem! Ribeiro Autopeças pelo Apoio Cultural O menor preço A melhor peça Três lojas para melhor E atender, hein? Em Macapá Ribeiro Autopeças Distribuidor autorizado Continental Pneus Tá certo? Ribeiro Autopeças Obrigado! Obrigado! Pela Amazônia Há muitos que estão Assistindo o nosso Arte TV No Festival do Cabarão A Ui Banda Me Aconteceu Ela se jogou Pra janela do Quinto Andar Nada é fácil de entender A Ui Banda A Ui Banda A Ui Banda E a Ui Banda Todo mundo! Quero o colo Vou fugir de casa Posso morrer aqui com você Estou com medo de um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Um homem de santo Quero um homem de mais O que me dou É preciso amar As pessoas como se não houver sua glória Porque se você parar Pra pensar Na verdade eu Me diz O que é que o céu é assunto Estém vagando de folha do mundo A luz e tocar É preciso amar Eu preciso escutar Com conta de mim Eu falo com a minha E eu sei que é Eu falo com a minha Eu falo com a minha Eu falo com a minha Eu moro em qualquer lugar Já na correnta da casa que não me lembro mais Eu moro em qualquer lugar É preciso amar as pessoas como se não houvesse uma manha Por que eu preparo pra pensar na verdade não Arte TV Festival do Camarão 2022 Arte TV Festival do Camarão 2022 Másica, 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 Másica. Másica, Másica. Másica, Másica, Másica. Muita gente, começa a encher aqui a galera. Público. Público do Camara. Muita gente. Ao som do reggae e do Bob Marley. Que vai aproximadamente até umas 6 da manhã, de sexta pra sábado. Arte TV pelo mundo. Mencione de que lugar você tá assistindo a gente nos comentários do YouTube. Festival do Camarão 2022. Música Olha só. Rapaz, agora tinha pouca gente. E agora o público, o público realmente aumentou rápido. Um giro, vamos dar um giro. Vamos dar um giro pela área da quadra pra você ver. Muitos de Macapá. De onde tem? Rapaz, Macapá tem muito. Do Pará. Muita gente de Belém. Muita gente de Belém. Mas vejo mais, até agora, vejo mais o pessoal do Pará. Muitos de Belém. Aqui do Afoá. Pessoal de Santarém. Muita gente de Santarém aqui. Muita gente mesmo. E por aí vai. Aumentando. Olha só. Grande público. E vai aumentando. Acho que vai até uma... Olha o drone lá deles. Acho que tem mais de um. Aí o reggae. Música Olha só. Só pra mostrar aqui. Muitas caras e bocas. Muitas caras e bocas. Muita gente. Muita gente. Olha só. Então na Arte TV. Sai nenenzinha aqui. Olha lá. Música Está na Arte TV pro mundo. Oi James. Olha aí a galera aí. Muita gente. Muita gente. Nesse momento nosso aqui da reportagem, já são mais de 11h30, mais de 23h30. Na verdade, o festival do camarão começa na quarta-feira. Mas eles fazem a abertura já na sexta-feira, quase no sábado, 23h30, por aí vai. É o que vem pela frente aí, a abertura. Eu quero agradecer, avisar que o Arte TV, o programa Arte TV, é a partir do meio-dia no canal YouTube. E você pode ver qualquer dia, qualquer hora e de qualquer lugar no mundo. Tá? Aí, saindo o canto da tela aí, Arte TV, são dois, três músicos. Obrigado aí, obrigado aí ao supermercado em Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver, de Marcafó e Santana. Obrigado. Também a pontuada muscular, pontuada no preço, pontuada no sentimento. O quarto tem que ver o que você procure. E, lá, na Pátio Júlio, no Chapéu de Palha, e na Paraná, no Santa Rita, próximo a Eletronópolis. Tá? Muito obrigado. Agradecer a Autopeças Primeiros, o menor preço, a melhor peça. Lá, o distribuidor autorizado, lá, o digital pneu. Três lojas para melhor servir a Autopeças Primeiros. Muito obrigado. Agradecer ao gostoso Café Santa Clara, o clássico dos cafés, distribuidora, o Alimax, para todo Amapá. Em nome do Café Santa Clara, sucos, o Alimax, sabor natural da fruta, e campeonato. Muito obrigado. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Aproveite o tempo vago da quarentena para fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa. E com a pontuada construção, você tem o que precisa. Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 9-9143-8942 e 9-9101-5005. Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa. A pontuada construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão. Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos. Pontuada construção, sua primeira opção em construção. Rua Paraná e Padre Júlio. Quem procura a melhor sopa de Macapá, vem com a Casa da Sopa, Pizzaria e Lanchonete. É completa e com atendimento nota 10. E aberta de domingo a domingo, hein? Sopa, caldo de mocotó, mugica de camarão, lanches e a pizza mais deliciosa de Macapá. Casa da Sopa, Pizzaria e Lanchonete. Aceitando cartões. Aperto a partir das 7 da noite, hein? Casa da Sopa, Pizzaria e Lanchonete. Avenida Alagoas com Guanabara, no Pacorval. Aceitando o seu cartão de crédito. Obrigado pela... O melhor em offset e digital é com a Gráfica Mapaense. Agora com o processo de impressão digital mais rápido do estado, hein? Faz capas de processo, folders, adesivos, cartazes, banner, pasta com orelha ou bolso, cartões de visitas e muito mais. Nos cartões até 3x sem juros. Tecnologia de ponta, hein? Gráfica Amapaense. Avenida Salgado Filho, 770 Santa Rita, 99162 9069 3223 2256. Gráfica Amapaense. Sua satisfação é a nossa garantia de sucesso. Qualidade faz a diferença no Max Açaí, hein? O melhor açaí do Amapá e feito com água filtrada e ainda. Você pode pagar nos cartões e pix em 3 endereços. Avenida Pedro América, em frente à Igreja Universal. A Césio Guedes, em frente ao Frigo Figueiredo. E também ao lado do Frigo Figueiredo, no Pepe do Socorro. Max Açaí, te puxa pra lá, suma. Quem gosta de beleza e requinte, vem pra Eterniza Móveis, hein? Em fibra sintética artesanais, móveis, mesa de jantar, sofá 3 e 2 lugares, conjunto concha 4 e 2 lugares, conjunto de pátio, mesa compacta em MDF 4 lugares e muito mais. É, Eterniza Móveis, aceitando cartões e pix. À vista, 10% de desconto. Leopoldo Machado, 156, Jesus de Nazaré. Eterniza Móveis, 91 40 82 25. Eterniza Móveis. Rocha Soluções, empréstimos consignados para beneficiário BPC Loas, aposentados e pensionistas do INSS, servidor estadual, municipal e também Macapá Prev, Exército Marinha Aeronáutica. Informações 9177 3034, Curiolano Jucá Centro. Estou de volta do apoio cultural que eu disse pra você. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho, tá certo? E, com certeza, um dos patrimônios da história e da cultura de Afuá é a artista Rose Show. Olha aí, a gente pode observar ela, vamos passar o sinal pra lá e mostrar um pouquinho aí do trabalho dela, da apresentação dela, da artista consagrada no Afuá e também parte do Pará, até mesmo do Amapá, da artista Rose Show. Vamos acompanhar dentro do programa Arte TV, nos melhores momentos do Festival do Camarão 2022. Acompanhe. O Festival do Camarão 2022. Olha só. É a Rose Show. Olha, olha, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, a arte TV. Olha aí Arte TV, Festival do Camarão Olha o seu Cabeça branca aqui No Festival do Camarão Na tela da Arte TV E aqui ao nosso lado o prefeito de breves Charão Leão Que veio prestigiar o Festival do Camarão 2022 Arte TV pelo mundo Bom, prazer, bom dia a todos Bom dia a todos os telespectadores da Arte TV Falar da imensa satisfação de poder Falar através aqui de vocês E dizer da minha felicidade De poder estar hoje aqui Na nossa cidade vizinha A nossa querida Breves também E a Fuá Para prestigiar esse grande festival Festival aí Histórico de muitas datas É o 38º Festival Festival do Camarão aqui em a Fuá É um prazer sempre estar presente Apesar de estarmos também em festa lá no nosso município Tivemos ontem uma anoitada Hoje teremos uma banda da Bahia A banda KT Amanhã teremos outra banda da Bahia também É o Tchan Mas viemos aqui Tiramos um tempinho pra vir aqui prestigiar Eu juntamente com a Primeira Dama Andréia Charão Que aqui também nos acompanha Estamos aqui prestigiando Um grande abraço Foi um prazer falar aí com vocês Curtindo o calor do Festival do Camarão de Afuá Primeira Dama Arte TV Com certeza Agradecer aos telespectadores da Arte TV Dizer da satisfação Enquanto o Marajoara está participando de um evento Tão bonito Que representa o nosso Marajó em todo o Brasil A gente vê falar com grande satisfação Parabéns a todos por esse festival Por a nossa cultura marajoara Um abraço a todo mundo Qual é o site da Prefeitura de Breves? Se tiver o canal no Youtube ArrobaGmail.com Tem um canal no Youtube? Temos sim Mas eu vou passar pra vocês Do lado está a Michelle da Comunicação de Breves É a primeira vez Estou amando Estou amando tudo que eu estou vendo Tudo que eu estou conhecendo É uma festa linda É um festival maravilhoso Eu tenho certeza que ainda tem muita coisa boa pra ver E vocês que ainda não vieram A gente já convida Venham conhecer a Veneza Marajoara É lindo gente É lindo Maravilhoso Bom dia Cedinho Graças a Deus Um festival muito abençoado Com várias visitas Do prefeito de Breves A Veneza Marajoara recebendo aqui no Alfoar Essa festa aqui Maravilhosa Que desde 2019 não acontecia Mas agora em 2022 Está acontecendo Graças a Deus tudo certo Olha, olha Samuca Samuca aqui Samuca Samuca Ei, Samuca Calozão aqui do Festival do Camarão 2022 de Alfoar Calor maravilhoso Né, Serginho Estamos no terceiro dia Né No sábado E parece que a turma não cansa Prefeito Xerão Leão Isso De Breves, né Breves Breves Todas as autoridades Hoje chegando A gente já pode Acabou chegar o senador Davi Senador Davi Acompanhado do ex-prefeito de Macapá Pré-candidato a governo do estado Clécio Luiz Toda a sua comitiva E assim vai ser o dia todo Uma constante Dos nossos Das nossas autoridades Tanto do estado do Pará Quanto do estado do Amapá Vou tentar chegar aqui Olha Tentar aqui chegar aqui Olha Amigos da Arte TV Olha Aqui, olha Aqui, olha Senador Davi Ex-prefeito de Macapá Clécio Olha aí Mostrando esse momento Memorável Aqui Né Na cobertura do Festival do Camarão No caso, ambos Acabaram de chegar Acabaram de De chegar aqui, olha Vou dar uma Vou pegar um ângulo melhor Aqui, olha Olha só Aqui, ó Ex-prefeito de Macapá Clécio Né Ex-prefeito de Macapá Clécio Aqui Tá Já fomos E um grande público Se fazendo aqui Presente Aqui, olha Olha, vamos ver se a gente chega Com calma aqui Aqui E o grande público Aqui é o senador Aqui é o senador Davi Que veio curtir o Festival do Camarão Arte TV pelo mundo Charão Fala, Charão Tamo aqui Tamo aqui no Fua E aqui é o ex-prefeito de Macapá Clécio Que veio curtir o Festival do Camarão Isso A nossa cidade irmã A Veneza Marajoara Serginho Sua primeira vez Não, não é família materna daqui É Coca-Cola O Clécio é Coca-Cola já Ah, rapaz Não, ele é o açaí Ei, Davi Ele é o açaí Aí, olha aí Esse momento aí Olha aí Olha aí Aí é no Afuá No Pará Nossa Veneza Marajoara Chegou o primeiro prefeito de De breve Charão Leão Com a sua esposa A primeira dama Ex-prefeito de Macapá Clécio Luiz Senador Davi E também Chegando o governador Élder Barbalho do Pará Vocês acompanhando aqui com a gente Muitos outros Deputados Passarinho Diversos políticos Que sempre se fazem presentes O Festival do Camarão O Festival do Camarão Que detém um grande público E muitos que vêm De vários lugares Do norte do Brasil Em especial do Amapá E do Pará Correto? O Brasil todo O mundo todo Ficou parado por dois anos Em razão da Da pandemia E agora Se reencontrando No Festival do Camarão O número um do Jari Ainda é o número um do Jari Ainda está lá Arte TV Ainda estamos por lá Meu amigo Graças a Deus E a estrada? Como é que está a estrada Macapá Jari? Está melhorando Chega o verão Começa a ter condições De fazer manutenção Está melhorando Tomara que Seja concluída Pelo menos no início De 2023 Amém É um desejo De todos nós Amapaenses E está bonito Olha Olha aqui Afuá A cidade das bicicletas Olha É muito bonito Gente Olha Visita toda essa área Deles aqui Do Afuá Belíssima E os quiosques Que estão espalhados Por aqui Né? Tudo isso na Arte TV Aqui agora E aqui Aqui é um dos Restaurantes Principais Aqui do Afuá Na Ao lado da pista De pouso Olha Bacana gente Olha só Não sei o nome Mas Olha só Cardápio Muito bom Bem É Frequentado E há Para almoço E jantar É um dos pontos Aqui do Afuá Farrar o trabalho De vocês Na construção Aliás Reforma A manutenção Do trapiche Aliás Elevi De Macapá Nos comente um pouco E o tempo Que demora Para a conclusão Arte TV Bom dia Cedinho Iniciemos A obra lá Junto com O prefeito Furlan Que deu ordem De serviço O prazo de execução É 10 meses Para a gente Concluir Reformar E ampliar 10 meses O prazo De conclusão A obra Já está Todo vapor Está avançando Graças a Deus Vai ser uma obra Muito bonita É um ponto turístico De Macapá Que em nome de Jesus Está dando já Tudo certo Daqui a 10 meses Nós estaremos Entregando para a população Lapaense Está no projeto Para voltar A encostar Embarcações Não Esse primeiro projeto Não Mas vai ter O segundo projeto Que é mais A ampliação De 80 metros Do trapiche Que vai sim Encostar Barcos Transatlânticos Que vem com Os turistas Encostar sim Lá no Trapiche Lieslevé Para concluir A sua mensagem Há milhares de pessoas Que estão vindo De vários lugares Do Brasil Até fora Para curtirem O principal evento Do norte do Brasil Que é o Festival Do Camarão de Afua Arte TV Dizer que a todos os visitantes Que todos os paraenses Amapaense Que vem gente de todo lugar Como você falou Do país todo Seja bem-vindo Nessa cidade maravilhosa Uma cidade É a Veneza Marajoara É Muito camarão Muito peixe Muita cerveja Também para quem gosta É uma cidade linda Maravilhosa E fico à vontade A gente Serginho Que tu é meu primo A gente que é afuaense mesmo Vem até aqui Para a sobra Vem Isso Que a gente é nato Daqui da nossa cidade Da nossa Veneza Marajoara É uma felicidade muito grande Receber Cada pessoa Que vem para cá Curtir Quem nunca viu Amazonas Nunca irá entender Rocha Soluções Empréstimos consignados Para beneficiário BPC Loas Aposentados e pensionistas Do INSS Servidor estadual Municipal E também Macapá Preve Exército Marinha Aeronáutica Informações 9177 3034 Curiolano Jucá Centro Olha o frigo Padre Cícero Aí gente É coisa boa 262774 Frigo Padre Cícero Que coisa boa 91563887 Vamos ver agora os melhores momentos do Festival do Camarão 2022 do Afua Bastidores, making of, as belezas naturais, as curiosidades e claro o melhor do show Vamos lá A partir de agora Na tela E aí é a nova feira do produtor de Afua Olhem aí como é que ficou Vejam aí por dentro a parte interna Novas e modernas Plaquinha lá E nas minhas andanças eu encontrei com o prefeito de breves Charão Leão, onde pude conversar uns tantos Uma visita aqui pela cidade O prefeito Charão Leão Prefeito Charão Leão, só para concluir Quais são os principais eventos culturais lá de Breves? Arte TV pelo mundo Bom, Breves nós temos vários eventos Mas o principal evento realmente é o aniversário da cidade 30 de novembro e este ano voltando da pandemia Estávamos parados aí há dois anos Mas agora vamos voltar com uma grande festa No dia 30 de novembro Você e os seus telespectadores Estão convidados aí para que a gente possa fazer uma grande festa E abrilhantar lá e receber todos os turistas Todos os nossos visitantes Será um grande prazer poder recebê-los lá em breve No dia 30 de novembro Ele nos comentou que gostou do jeito do programa Arte TV E mencionou o Bob Fly que também faz parecido Mas mais para o lado do humor, da comédia E também é um político Com certeza Com certeza o Bob Fly é uma figura do estado do Pará E faz também um trabalho muito parecido aqui com o seu Só que é mais para o lado da comédia É humorista, né? É humorista, não deixa de ser um entretenimento Mas eu quero aqui te parabenizar Pela inovação Sempre usando a tecnologia que chegou no nosso mundo aqui Chegou no nosso Marajó E graças a Deus através da tecnologia Através dos meios de comunicações Nós podemos mostrar A nossa beleza Marajoara A nossa cultura Marajoara E para nós a gente fica feliz Eu quero lhe agradecer aqui Interessante E está para venda Quanto é que está esse casquinhozinho, meu jovem? Diga lá Hein? Está 250 Esse casquinho arrima aqui Dá para anossar E olha, eu estou aqui na Veneza Marajoara Pessoal do Bistaxi aqui Mais adiante Um pouco nas andanças Eu encontrei com o ex-prefeito Oswaldo Barbosa Onde eu pude conversar com ele um instantinho Ele também é comerciante Eu fui prefeito em 92 E fez um bom trabalho Fizemos um bom trabalho Graças a Deus que a gente teve a oportunidade de unir o grupo De lá para cá nós ganhamos 3 eleições para prefeito E graças a Deus hoje eu continuo tendo um nome Eu sou de janeiro de 40 Tenho 82 anos E o senhor é afoense, né? O senhor é aqui na afoar, né? O senhor afoense de coração Ademiro esse afoar O trabalho de todos que já passaram por aqui Fizeram tudo de bom para o nosso afoar Pois é, eu desejo um abraço Um bom festival do camarão para todos E um bom dia ainda Obrigado por todo Bom dia para quem é de bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Porque passa pela internet, né? A gente não sabe a hora que o pessoal vê Correto? E o senhor também ajudou a crescer A desenvolver muito o afoar Principalmente na sua época como prefeito Com certeza, com certeza Foi uma administração muito boa Muito querida Graças a Deus, muito unida Passei no festival do camarão Todos meus 4 anos Maravilhoso Olha aí Olha aqui Davi Senador Davi Ex-prefeito Clécio De Macapá Aí estão dando giro aqui Pela orla de afoar Chegaram há pouco Aliás, é sempre assim No festival do camarão Vêm muitos do Amapá Principalmente de Macapá e Santana Para curtirem Principalmente políticos, autoridades E claro, né? O tradicional festival do camarão É só um pulinho, né? De barco, expressa no máximo Uma hora e meia De viagem Beto Moreira Curtindo aqui o Festival do camarão do afoar Olha aí E aí, rapaz Você é daqui do afoar? Ou não? Fortaleza Fortaleza Todo ano vem A gente sempre tem essa missão Até porque A nossa amizade E a peculiaridade da cidade Nos incentiva muito ao retorno Por que Chico Branco? É porque aqui no afoar Tudo é o contrário Entendeu? O grilo é Egito A Neves é preta Entendeu? Como eu sou preto Eu me considero Chico Branco Pela natureza O açaí é bom de preço O camarão é bom de preço Com certeza E também a farinha de tapioca É bom de preço Exatamente E a cervejinha também E a cervejinha é bem gelada Claro, com certeza O almoço das autoridades Com a presença do prefeito de afoar Bazinho Salomão Presença do senador da república Davi Alcolumbre Presença também do prefeito de breve Charão Leão Entre demais autoridades No festival do camarão Chegou agora o casal Prefeito Charão Leão Do nosso que vem aqui à frente Prefeito E a sua primeira dama Andréia Charão Para os seus aplausos Estão aqui Sejam bem-vindos Caboclo de Marajoaras Mazinho trata bem E vamos Antes da fala do prefeito Eu queria chamar o padre Hélido Da nossa paróquia Nossa Senhora da Conceição Que o Mazinho falava A dona Kelly A gente não começa Evento governador Sem antes agradecer a Deus Está acima de tudo e de todos E eu queria chamar aqui o padre Para que ele fizesse A nossa oração Nosso pai nosso Vem aqui padre Por favor Vem aqui por favor Se não entregarmos Os nossos projetos Na mão do nosso criador Será de nós Vice-prefeito Sandro Cunha Por isso que eu chamo aqui o padre Para fazer Vamos juntos então Pedir que Deus abençoe Nossos alimentos Abençoe nosso povo Vamos rezar o pai nosso A oração Nosso Senhor Jesus Cristo Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Com o nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não deixeis Carintização Mas livrai-nos do mal Dignai o Senhor Abençoar esses dons Que recebemos De vossas mãos Bondosas Abençoar Nossas autoridades O nosso povo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Obrigado padre Obrigado Vamos chamar agora Para usar a palavra O prefeito Do nosso município Prefeito Masinho Salomão Cabo Filho do Caboclo Boa tarde A todos Saudar e complementar Nosso governador Desculpa charão Mas o senhor Está na Veneza Marajoara O melhor município Do Marajo Pode ter certeza Hoje O senhor vai tomar O açaí do Papa Com o meu camarada Porrudo E já olhou As meninas De perna grossa Na passada Com a palavra O governador Do Pará É o Derbarbalho Vamos ouvir Assistir um pouquinho Vamos lá Queria primeiro Agradecer a Deus Pela oportunidade De nós estarmos aqui Cumprimentar você Vazinho Cumprimentar Kelly Em nome de vocês Em nome do Sandro Cumprimentar todo o time Da organização A todos os colaboradores Do Festival do Camarão Esse festival Que é um símbolo Do nosso estado Um símbolo do Marajo E de maneira muito peculiar Eleva ainda mais A beleza A curiosidade E o chamamento Para que as pessoas Possam conhecer E apreciar Da nossa Veneza Marajoara Conhecer As peculiaridades Da nossa Veneza Conhecer as belezas Naturais Mas também Usufruir Da nossa Gastronomia Portanto Quero aqui Dizer da satisfação Por parte do governo Do Pará Que podemos estar Parceiros E podermos ser Parceiros Não apenas Do município No dia a dia Nas ações Que temos construído Conjuntamente Mas também Do favorecimento Do fortalecimento Da cultura Local No mais Masinho Renovar aqui O nosso compromisso A nossa parceria Conte conosco Graças a Deus Nós temos conseguido Avançar Nas ações Estratégicas Em favor Do município Diafoar Com obras Consistentes Nosso Carlos Vinícius Deputado Lute Deputado Irã Deputado Júlio Ferrari Está liberado o almoço Só estou esperando o sinal Da primeira dama Cadê a primeira dama? Cadê a primeira dama? Daqui a pouco Temos sozinho Vivo Não dá Tome não dá Tome aí Cara Era o Alberto Carlos Só estou esperando aqui o sinal Do pessoal aqui da organização Reagem a açaí Eu quero a açaí primeiro Garuio de Luiz E o senhor Roldão Só esperando aqui pra gente Liberar o almoço Para os convidados No nosso almoço Na verdade Nesse momento Em que o prefeito Garazinho Pelo menos traz Não dá pra fazer Todo mundo Seria impossível Trazer todo mundo Que é claro E ofertar Esse almoço especial As amigas As autoridades Se fazem presente Aqui no nosso Trigésimo Oitavo Festival Do 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 Tô esperando aqui o sinal Você tá lá vendo uma sopinha no Pará? Vai lá? Vai ser dentro da pedra. Tá aqui o almoço. O dia não chega toda a manhã. Ei, peças novas e seminovas para o seu veículo é na Marco Zero Autopeças, a mais completa. Conjunto de radiador completo, motor de partida, junta motocinética, farol, lanterna, bandeja, amortecedor, setor de direção, alternador, para-choque, lataria em geral e muito mais. Marco Zero Autopeças, a mais completa, aceitando cartões e pix. Avenida 1º de Maio 1214, Buritizal. Marco Zero Autopeças, vem! Agora eu vou falar da madeireira JP, que tem o melhor em madeiras brutas, aparelhadas, beneficiadas de primeira qualidade. Tradição em boas madeiras. Tem lá, madeireira JP, ali no Canal das Pedrinhas, primo Paulo Lacerda. Informações 991 17 1235, no Canal das Pedrinhas. Obrigado aí a madeireira JP, diariamente com você. Tá certo? Obrigado pelo apoio cultural. Continental, pneus de tecnologia alemã. Ribeiro Autopeças, o menor preço, a melhor peça. Continental, pneus de tecnologia alemã. Apresento o Balneário Recanto dos Amigos, aberto nos sábados, domingos e feriados, no Rio Matapi. É, quilômetro 17, BR 156. Tudo sinalizado, hein? É, salão de jogos, bar e restaurante, comida de fogão a lenha, galinha caipira, churrasco, tiragostos e passeio ecológico de canoa. Tudo de fácil acesso, estacionamento próprio. Conheça o Balneário Recanto dos Amigos, 91 28 37 18. Inscreva-se no canal Arte TV, aqui pelo Youtube, e veja as maravilhas da nossa Amazônia, da nossa natureza, do nosso ecoturismo. Cada lugar cheio de belas paisagens e curiosidades. E você pode ver aqui pela internet, no Youtube, Arte TV Macapá, no Arte TV, no Facebook e Instagram, Sérgio Lacerda Macapá. Diariamente, hein? Bom, muito bem mesmo. Você está acompanhando aqui pela Arte TV, Programa Arte TV, os melhores momentos do Festival do Camarão, versão 2022. Escreva-se, compartilhe, ative o sininho, correto? Festival Kids, no Afuá, Ilha de Marajó. O foco também é conhecido como a nossa Veneza Marajoara. Muito bem, então, olha aí a molecada aí brincando. Nas viagens que passam. Eu sou, por essas paisagens, vejo coisas encantadas que jamais, eu veria na cidade. Há meninas na Amazônia, tão bonitas, tão carentes, a seguir na Deus. Há meninas na Amazônia, que não sabem das loucuras que rolam na cidade. Há meninas na Amazônia, que a gente não vê pela cidade. Há meninas na Amazônia, que a gente só vê nos rios. A seguir navio, a seguir navio, a seguir navio.